Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente ver a nova gameplay do UFL, tá, rapaziada? A nova gameplay que saiu que eu, particularmente, gostei muito, hein, cara? Dessa nova gameplay que a empresa Strikers disponibilizou para os fãs, uma gameplay de 50 segundos, onde mostra muitas cenas de lances, de gols, de dribles, e a gente pode tirar uma última, né? Uma última conclusão, já que a gente já teve outras gameplays disponibilizadas, mas essa de longe é uma versão bem mais avançada, né, cara? Uma versão bem mais avançada do que será a UFL, muito mais próximo do que a gente receberá na beta no próximo mês, tá, rapaziada? Então, cara, eu estou muito ansioso pra gente ver tudo que a empresa UFL está preparando pra gente, é claro. Falo pra vocês, não comparem com o FIFA, não comparem com jogos pagos, podem comparar com o Wii Football, que assim como o Wii Football será um jogo também free-to-play, né, cara? Sobre mais detalhes sobre modos, esse tipo de coisa, a gente ainda não tem. Mas essas primeiras imagens de gameplay, primeiras imagens não, né, cara? Na verdade, essas últimas imagens sobre a beta que a gente vai receber, gratuita, cara, realmente já me deixa muito mais esperançoso e estarmos recebendo, de fato, um jogo de muita qualidade. Então, lembrando, desde o começo do vídeo aí, cara, clica no gostei aqui abaixo pra não perder absolutamente nenhum vídeo, nem nenhuma notícia, nem nenhuma informação do que sai nos próximos dias relacionados à UFL e futebol e EA e FC 24, todas as notícias e informações aqui no canal. E vamos lá, rapaziada, sem perder tempo, vamos lá para o vídeo. Gente, vocês estão vendo que do fundo ainda é um vídeo de futebol, tá? Eu vou ficar tranquilos aqui, é um citrado de UFL, obviamente, né, cara? Mas sim, a gameplay que a Brazestrike disponibilizou está aí na tela pra vocês, né, cara? Essa cena aí, vocês já percebem que, cara, essa primeira cena aqui que a gente pode ver os jogadores entrando, com os juízes e tal, as bandeirinhas, cara, realmente eu já considero, velho, graficamente muito mais avançado do que as que tivemos disponibilizadas, né, cara? As que tivemos disponibilizadas no começo, vocês podem perceber um avanço muito grande, muitas pessoas estavam falando que parecia Fortnite, muitas pessoas que estavam acompanhando a primeira... o primeiro vazamento, os jogos, as primeiras disponibilizações de imagens, de trailers, muitas pessoas lembram disso, né, cara? A galera falava que parecia muito Fortnite, que eram uns gráficos bem cartuniscos, mas, cara, melhorou muito, melhorou muito, lembrando que a UFL utiliza o mesmo motor gráfico do eFootball, tá, rapaziada? Então a comparação é mais do que necessária, Unreal Engine 5 já estará disponível no UFL, e eu achei, graficamente, um jogo bem bonito, né, rapaz? Eu vejo o que vocês estão vendo aí, ó, é claro, eu achei mais parecido, um pouco puxado para os Fifas antigos, né, cara? Esses gráficos, do que necessariamente mais próximo e parecido, semelhante com o que é o EFootball. Olha, ó, como eu mostro ficou, tem mais detalhes da rede, o estilo de finalização, movimentação, que também eu acho que teve um grande avanço, né, cara? Que antes as movimentações eram bem zoadinhas, né, cara? Pareciam muito, muito, com jogos no Bios, agora, cara, é claro, podem perceber que física do jogo realmente era algo que me incomodava, não está perfeito, né, cara? Mas, velho, a gente teve um grande avanço, vocês podem perceber ali o tipo de jogada, né? Realmente dá para ver um pouco mais a fluidade do jogo, de forma fácil, né, cara? Realmente eu achei que, sabe, cara, apesar de ser um jogo bem bonito, Mas, cara, a bola é algo que ainda assim eu acho um pouco externo nesses jogos de hoje, mas, cara, ó, esse gráfico está um pouco mais próximo, dá para a gente ver um pouco mais detalhes e vocês podem perceber a semelhança com os Fifas antigos, né, cara? Com o Fifa 15, com o Fifa 16, esses Fifas um pouco mais antigos, eu acho que graficamente muito semelhante, né, rapaziada? Muito semelhante com esses jogos um pouco mais antigos, mas, claro, teve um grande avanço em relação ao que a gente estava recebendo lá atrás, quanto a trailers, imagens de gameplay e coisas do tipo, né, cara? Eu acho que melhorou bastante, e as sombras também estão vendo, cara? Os jogos estão usando, né, cara? É claro, aí, é um chapéu, um livro, que a gente pode ver, o gramado aí também merece uma melhoria, tanto o gramado do UFL quanto do UFL, e, por favor, o verão estão nos escolheiros dependendo, cara? Agora, os escolheiros estão acertando todas, né, cara? Os jogos estão acertando todas nessas imagens de gameplay, aí a gente tem uma troca de paz, e, cara, mano, mostro que está acertando muito, né, cara? Isso é uma marcação, né, cara? Aí, desse lance, aí, cara, a marcação, aí, meu amigo, a marcação nesse lance deu uma batida de cabeça ali, penebrosa, né, cara? Olha lá, os jogadores de branco deixaram a bola passar, acho que a gente não vai sentar nenhum troca de bola, conseguiu drivar o gol, né, cara, lá, mas beleza, né, cara? Esse braço está marcado na CP1, quando a gente tiver um campeão, vai ser alto bem mais, bem bonito, né, cara? E, ó, outra batida, essa batida já se deu uma bola, cara, muito boa, a produção, que é que ele ver muito as defesas do comigo também, né, cara? Acho que nessa cena de gameplay não estará amostro, né, cara? Porque todos os lance ali foram gols, mas seria bem legal a gente poder ver com mais detalhes também as defesas dos goleiros e tudo mais, ver como os goleiros estão também, se estão bons, se estão bacanas, né, cara? Que isso eu achei bem legal, até agora a gente não teve cenas, vocês podem perceber ali que não teve cenas de jogadores reais ainda, né, cara? Apesar de muitos jogadores já estarem confirmados como embaixadores, como até o próprio Cristiano Ronaldo, mas a gente ainda não teve essas cenas, porque eu queria ver muito o tal do Player ID, que quem lembra do PES antigo e até dos FIFA sabe que o Player ID é muito importante, com aquelas características de cada jogador, as movimentações, estilo de bola parada, comemorações, eu acho que isso vai ser bem legal se eles colocarem, porque contra aqueles jogadores eu não percebi uma característica única de nenhum deles, né, cara? Vocês podem perceber isso claramente nessas cenas de gameplay que eu mostrei pra vocês agora a pouco, mas é claro, é inegável que teve um avanço muito grande, teve um avanço muito grande, tá, rapaziada, em relação ao que a gente viu lá atrás, em tudo que a gente chegou a acompanhar, do UFL lá naqueles primeiros trailers, naquelas primeiras imagens, que realmente eles avançaram muito graficamente, principalmente, né, cara, e pelo menos eu achei que a jogabilidade parece estar bem mais bacana, né, cara, parece estar bem mais bacana, apesar de se assemelhar muito com o jogo mobile, antes estava muito mais parecido. Mas aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa gameplay do UFL, eu quero muito saber a opinião de vocês que vão jogar o jogo, que vão consumir o jogo, da empresa Strikers, eu vou colocar um praquê de deixar o seu like, se inscrever no canal, até a próxima e... Falou! Música Música Tchau, tchau.